Em que nós conseguimos direcionar as nossas vibrações, a partir do momento em que nós conseguimos ter mais controle sobre como nós estamos nos sentindo, como nós gostaríamos de nos sentir e como nós temos mais controle sobre as nossas vibrações, a gente começa a desfrutar da vida, a gente começa a desfrutar do nosso dia, dos nossos momentos, dos nossos afazeres, das pessoas que estão à nossa volta. A partir do momento em que nós conseguimos estabilizar, controlar e direcionar as nossas emoções para os melhores lugares possíveis. Então façam isso, é a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós acordarmos, como diz uma amiga minha, quando o espírito desce ao corpo, após acordar, a gente vai lá e ordena todo mundo, afina o instrumento, espírito, mente, corpo, todo mundo unificado, numa onda só, todo mundo afinadinho para que o instrumento possa tocar as melhores músicas e as músicas mais bonitas do universo. São vocês que vão produzir uma vez que todos nós somos feitos de luz e amor. Oi Aninha, bom dia, Carneiro, bom dia, meu querido. Seja muito bem-vindo, façam de conta que vocês estão nas suas casas. E a nossa casa, o nosso lar, na verdade, é justamente a nossa alma. Quando nós nos encontramos com a nossa alma, nós estamos no conforto absoluto do nosso lar. Nós estamos no conforto absoluto daquilo que é o amor mais puro que existe na Terra. Que é aquilo que dá a matéria da qual nós somos feitos. A matéria não, a energia da qual nós somos feitos. Amor e luz. Lui Visoto, Pedrão já melhorou meu dia. Vamos que vamos, Lui Visoto, o melhor ator, o melhor cantor de São Paulo. O famoso Homem de Lata do Mágico de Ó. Que honra tê-lo aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo, um beijo muito grande no seu coração. Que você continue encantando a todos nós com a sua arte maravilhosa. Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Fernanda Brandão, bom dia, seja bem-vinda. Roberta, seja bem-vinda. Seja bem-vinda que o dia de nós hoje seja realmente muito especial. Que a gente consiga tocar a nossa alma de uma forma muito especial. E a partir do momento em que nós tocamos a nossa alma, a nossa visão a respeito do mundo, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de enxergar as pessoas, ela se ilumina. Tudo fica mais fácil quando a gente consegue tocar a nossa alma, a nossa visão se transforma. E a partir do momento em que nossa visão se transforma, aquele exercíciozinho que a gente passou ontem à noite, a respeito de olhar as pessoas com muita empatia e gerar amor para os outros, se torna, na verdade, um grande prazer, uma grande alegria. Não há dificuldade nenhuma em fazer isso. Ana Luz, minha amiga, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração aí, Aninha. Bem-vinda, minha parceira. Chegue com tudo e faça de conta que está em casa, Aninha. Bom dia, minha querida, bom dia. Seja bem-vinda. Faça de conta que vocês estão, façam de conta que vocês estão em casa. Hugo, amigo Pedro, seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade e faça de conta que você está em casa. Miriam Brasil, a beleza está nos olhos de quem vê. E os olhos, né, Miriam? Nós sabemos que os olhos são os espelhos da alma. Através do trabalho de interpretação, fui descobrindo uma coisa muito rica, principalmente no trabalho de interpretação da televisão, né, tudo aquilo do cinema, tudo aquilo que lida com lente. A lente vai atrás da captação do nosso olhar. O nosso olhar, na verdade, ele diz quem é o personagem. O nosso olhar, ele, através do nosso olhar, nós descobrimos a alma da pessoa. Uma composição bem feita de personagem, geralmente tem um trabalho muito bem feito na forma como nós olhamos. E a forma como nós olhamos vem do nosso interior. E a partir do momento em que nós trabalhamos o nosso interior, o nosso olhar, ele muda completamente. Então, comecem a trabalhar o interior de vocês. E vejam os olhos de vocês brilhando. Vejam os olhos de vocês emanando pureza, amor, inocência, empatia, e tudo aquilo de mais maravilhoso, de mais rico que há na Terra, que está no interior de cada um de nós. O nosso olhar reflete como está a nossa alma, a nossa potência de amor interno. Reflete como estão os nossos sentimentos. Através do nosso olhar, nós expandimos para o mundo como nós estamos nos sentindo, a nossa vibração. Então, o nosso olhar é como se ele fosse um decodificador da nossa alma. Então, prestem atenção na forma como vocês estão olhando. Já busquem dentro de vocês um amor, uma força, algo maior, algo mais forte, mais presente, que vocês vão ver. Que o olhar de vocês vai brilhar e vai brilhar muito. E aí, cuidado, porque vão convidar vocês para jantar interruptamente, ininterruptamente. Vão começar a chamar vocês para tomar café da manhã, para todo dia, para que vocês possam passar essa luz, essa energia muito boa para todas as pessoas que estão à volta de vocês. Magrinho, bom dia, seja bem-vindo. Blog do Baiano, seja bem-vindo, meu irmão, fique à vontade. Magrinho, 1987. 1987 foi o ano que eu comecei a trabalhar como ator. Eu tinha exatamente 13 anos de idade. Foi o ano que eu estreei no teatro fazendo a peça O Menino Maluquinho. Eu não era O Menino Maluquinho, mas eu estava lá aprendendo, crescendo e evoluindo. Desde muito novinho, apaixonado pela arte teatral. A arte teatral do cinema e da televisão, na verdade, é uma ciência que mergulha no nosso comportamento, na nossa vida, na forma como a humanidade evolui, como a humanidade se comporta, como a humanidade se enxerga. Geralmente, essa arte é uma arte que espelha a vida humana. E por isso que, depois de muitos estudos a respeito de desenvolvimento pessoal, e todos esses estudos, e todos os grandes palestrantes, e todos os grandes mestres dessa área, sempre usavam o cinema, o teatro, como uma forma de tentar exprimir, expressar aquilo que eles gostariam de falar a respeito do nosso ser, a respeito de quem somos nós, de como é o mundo à nossa volta. E foi daí que eu tirei a ideia de desenvolver as duas coisas, e trazer aqui pra vocês, e dar um ponto de mirada na história do filme de vocês. Pedro tem boa memória, lembra todas as datas. Miriam, são memórias emocionais, aquilo que marca a gente emocionalmente, a gente jamais esquece. Tem coisas na vida da gente, e muitas coisas, que quando a gente marca emocionalmente, que se tornam coisas importantes na vida da gente, através dos sentimentos que sentimos nos momentos em que nós realizamos certas coisas, fica impossível você esquecer. A memória, na verdade, ela não está ligada ao cérebro, ela está ligada às emoções. Aquilo que nós lembramos emocionalmente, nós jamais esqueceremos. Por isso que um dos grandes segredos, pra que a gente possa transformar nossos estados emocionais, nossas dificuldades, e muitas pessoas que estão vivendo problemas de vícios emocionais, de tristezas profundas, eu sugiro e recomendo, que vá criando novas memórias emocionais, pequenas coisas gostosas, que você faça, e que faça você se sentir bem, você se sentir feliz, pequenas alegrias, que você possa produzir pra você, à medida que a gente vai estalando essas memórias emocionais boas, à medida que a gente vai sentindo esses momentos gostosos da nossa vida, pequenos momentos, pode ser o simples ato de tomar um café da manhã gostoso, em casa, ou uma xícara de café, que seja, se você sentir o cheiro do café, se você trouxer pras suas emoções, pros seus sentidos, você não vai esquecer daquilo que você está vivendo. E quando a gente começa a produzir coisas gostosas, momentos gostosos pra gente, a gente vai escapulindo daquela área do vício, da tristeza, porque as nossas memórias boas, as nossas memórias que nos provocam bons sentimentos, elas vão se tornando cada vez maiores, aproveitem muito, aproveitem muito o dia de vocês, aproveitem muito a vida de vocês, aproveitem muito pra sempre estar produzindo momentos gostosos, em que vocês se sintam bem, cada coisinha, cada pequeno momento gostoso, cada pequena produção de bons sentimentos, vai ficar guardado na memória de vocês para sempre. Blog do Baiano faz um ano que eu participei de um workshop no Rio com você, e até hoje essa experiência está viva dentro de mim, de tão marcante que foi esse treinamento. Pô, meu irmão, muito obrigado pela consideração, fico muito feliz, adoro fazer. Ana Rio, bom dia, minha querida, bom dia, bom dia. Tai, bom dia. É muito gostoso fazer esse trabalho, e muito bom fazer aquele trabalho de interpretação, porque, na verdade, quando a gente trabalha a interpretação, naquela época eu não sabia ainda, mas eu já estava um pouco fazendo esse trabalho que hoje, eu estou mergulhado de cabeça nele, que é um trabalho da gente trabalhar a alma, o espírito do ser humano, as suas emoções, os seus estados, os seus estados emocionais, os seus estados de relaxamento, os seus estados de respiração, de sentidos. Eu lembro muito que naquelas aulas eu falava sobre o uso dos cinco sentidos para os atores. E depois, agora, na verdade, eu vim a descobrir que isso é fundamental para a nossa vida. Kaique Loyola, bom dia, meu irmão. Está fazendo sol aí em Hong Kong? Como é que está a confusão aí em Hong Kong? Está tudo bem? Se cuida aí, meu irmão. Magrinho, eu lembro do meu primeiro trabalho na televisão, foi com o Pedro como diretor de novela Escrito nas Estrelas, uma novela espetacular escrita pela autora Elizabeth Jim. Então, o uso dos nossos cinco sentidos, eles nos põem em contato com a nossa alma, eles nos põem em contato com o nosso ser interior. E a gente para de usar os nossos cinco sentidos. Eu fui descobrindo isso naquelas aulas de interpretação. Nós paramos de usar os nossos cinco sentidos e eles têm sentido em serem usados. Eles não estão aí à toa. Essas percepções causadas pela nossa visão, pela nossa audição, pelo nosso olfato, pelo nosso paladar e pelo nosso tato. Eles nos conectam com o nosso ser interior. Então, sempre que você puder, entre em estado de relaxamento durante o dia e use algum dos seus sentidos. Vocês vão ver como vocês vão se deslocar emocionalmente, espiritualmente, para um outro lugar, para uma outra forma de sentir a vida. E, na verdade, é muito mais importante nós sentirmos do que nós simplesmente ficarmos absorvidos pelos pensamentos, pela produção de pensamentos ininterrupta do cérebro. Nós acabamos nos transformando muito mais em máquinas operadoras de vivermos vidas do que em seres humanos, seres espirituais, que sentem a vida, que realmente desfrutam da vida, que vivem a vida. Quem sente, vive. Quem não sente, simplesmente opera e passa batido. Sou Betalima, bom dia, minha querida. Sou Betalima, bom dia. Butinholo, bom dia. Ana Maria, bom dia. Ligado no 360, a energia. É isso, minha irmã. Começou. A vida está rolando agora. Eu não sei quando é que acaba. Eu vou deixar passar esse tempo. Para quê? Eu quero mais entupir vocês de energia. Eu quero mais entupir vocês de amor, de luz, para que vocês saiam dessa live turbinados, voando, expandindo toda essa luz aí para o mundo, para o universo, para que vocês possam entrar no palco da vida com os olhos brilhando, com uma energia catalisadora, com uma energia explosiva, para que vocês possam atrair, fazer, realizar os seus melhores sonhos, as suas melhores coisas e transformar o mundo à sua volta. Essa é a nossa função. Nós precisamos iluminar as almas todas que estão à nossa volta. E para isso é necessário essa energia. É necessária essa força. É necessário que a gente desperte a força do amor que existe dentro de nós. Porque nós amamos estarmos vivos. Amamos o fato de estarmos vivendo essa experiência terrestre. Somos crianças. Crianças. Pequenas crianças. Nesse processo de evolução, nós somos jovens. todos muito jovens. Aprendendo. Aprendendo cada vez mais como crianças. Então é importante que nós despertemos esse espírito infantil em nossas vidas. Para que a gente possa desfrutar do melhor da vida. Carmen Lúcia, você outro dia falou o quê? Nosso momento difícil está só começando. Fiquei curiosa sobre mais o que você tem a dizer. Outro dia você falou que esse momento difícil está só começando. Ih, me dá mais uma deixa aí, Carmen, que eu não estou lembrando que assunto era esse. Fiquei curiosa. Esse momento difícil será que é a respeito dessa onda de amor? Dessa coisa que está vindo e que vai fazer uma transformação no planeta? É radicalíssima. Radicalíssima. Como nós já tivemos um pouco da dica, da deixa do que aconteceu esse ano. Será que é sobre esse assunto que você estava querendo uma explanação maior? Esse homem é uma metralhadora, tem assunto que não acaba hoje, que não acaba mais. Não acaba, Doutor Vita, não acaba. Nós temos muito que aprender, nós temos muito que crescer, nós temos uma infinidade de coisas para viver. Nós temos assim um nível de um universo de aproveitamento, de crescimento, de vontade, de força, de coisas para serem descobertas. Nós estamos só começando, nós estamos só começando. falta muito ainda para a gente poder tentar tirar o máximo de proveito da história do filme de nossas vidas e que o filme da vida de vocês seja um filmaralhaço. Evi Coelho, vamos transbordar, vamos sim, meu amor. É através dessa energia, dessa força, desse amor e dessa luz que a gente vai expandir, vai modificar o universo à nossa volta. Não adianta, nós temos que tomar cuidado com as influências externas que vêm até nós e que vão nos afundando, mexendo com nossas vibrações, mexendo com nossa energia, porque muita notícia, infelizmente, muita notícia triste ainda virá e ela vai tentar chegar e te atingir. E a partir do momento em que ela te atinge, você fica impedido, impotente de poder reagir da melhor forma. Nós vamos entrando num estado de vibração baixa e negativa que a gente acaba entrando nessa onda e, enfim, nós somos as pessoas que justamente tem que virar esse jogo. Nós somos justamente as pessoas que tem que iluminar e reagir contra isso. Não se reage a algo trágico se afundando junto. Nós reagimos a algo trágico emanando amor, emanando luz, emanando tudo que nós pudermos e mudando o mundo à nossa volta dentro de nossas possibilidades. Vi uma frase linda em uma série linda coreana chamada Chocolate. Mais importante na vida do que ser amado é amar. Amar é o princípio da vida, Maria Luísa. Sem amor, nós não somos os seres que somos. Na verdade, nós viemos de uma linda fonte de amor, Maria Luísa. Nós viemos de uma linda fonte de amor. E essa fonte de amor que nos fez, nós somos feitos dessa substância, como o chocolate é feito do cacau. Nós somos feitos de amor. Nós somos feitos de luz. E nós precisamos nos conectar de novo com essa força. nós precisamos nos conectar com essa fonte da onde nós viemos, que chamam de Deus, de divino, da energia absoluta do amor que está em volta de todos nós e que está dentro de todos nós. Quando nós nos conectamos com isso, esse amor que nós sentimos por nós e emanamos para as pessoas, aí sim a consequência disso é sermos amados. e não é o mais importante para a gente realmente. É uma coisa muito boa, muito gostosa e que nos deixa num estado de espírito muito feliz. Com certeza, não vou mentir. Porém, quando nós damos amor, quando nós geramos amor, quando nós sentimos amor dentro de nós, por nós, pela nossa vida, por quem nós somos, aí realmente é um grande barato. socorro Bolos Caseiros entrou, seja bem-vinda, minha amiga Rosi Goffs, Rosi, Rosi, seja bem-vinda, Rosi, minha querida amiga, bom dia, socorro. Pessoal, quem quiser bater um papo, quem quiser conversar, quem quiser esclarecer algumas dúvidas, quem quiser tirar, é, Paula Criciúma, bom dia, sem amor, eu nada seria, que música linda, Paula Criciúma, que música linda, com certeza, sem amor, eu nada seria, sem amor, eu não existiria, Paula, sem amor, nenhum de nós existiria, a verdade é essa, através do amor, através da nossa, da nossa presença de amor, é que a gente consegue fazer da vida, uma bagunça boa, é isso que nós temos que fazer, uma grande bagunça boa, da nossa existência aqui na terra, Fernando Cruz, bom dia, meu irmão, bom dia, Fernando é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, vocês tem que conhecer, Fernando Cruz pessoalmente, um dia, vocês vão ficar muito felizes, de conhecer essa peça rara, esse ser humano espetacular, também lembrei de Legião, perfeito, sem amor, eu nada seria, Renato Russo, que veio ao mundo, para nos ensinar a amar, também, que veio trazer as suas mensagens, tantos artistas, cantores, poetas, tantas pessoas, pensadores, tantos filósofos, tantos, enfim, pessoas de todas as áreas, de todas as áreas, que vieram ao mundo, em elevação, para tentar iluminar as nossas almas, para tentar nos oferecer um caminho, e nós, infelizmente, demoramos tanto, ou temos tanta resistência, e tanta dificuldade, em absorver, aquilo que nos passam, aquilo que nos ensinam, se vocês abrirem as obras de Shakespeare, se vocês abrirem os, os preceitos, de Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, você pode ir no Steve Jobs, você pode ir aonde você quiser, Renato Russo, Cazuza, Beethoven, aonde tiver, é, alma, é, iluminada, vai ter sempre uma bela mensagem, para que a gente possa elevar, a nossa vida, pessoal, quem quiser bater um papo, é só botar aí, Pedro me ajuda, é aquele mesmo esquema, é daquele mesmo jeito, tá, bota Pedro me ajuda, aí eu tenho certeza, que você vai ser recebido, com muito amor, e a gente vai poder trocar, uma conversa muito gostosa, muito prazerosa, e pode ter certeza, que vai ajudar, muitas pessoas, Rosi, sou espírita, cara de sista, muito bem, Rosi, eu já fiz cinco novelas espíritas, né, o espiritismo, realmente é uma religião, muito bonita, tem filosofias, muito bonitas, e eu sou muito fã, de Chico Xavier, esse era um também, dos mensageiros, que vieram à terra, pra ensinar a gente, amem, amem ao próximo, amem a vocês próprios, principalmente, primeiro amem a vocês próprios, pra depois vocês terem condições, de gerar amor, para o próximo, muita gente espera, para que alguém o ame, para que possa despertar, dentro de si, um amor, imaginando que a pessoa, veio de fora, pegou o amor, e jogou pra dentro dela, ela simplesmente despertou, o que já existe, dentro de você, que é um amor incrível, que é um amor super poderoso, esse amor, está dentro de vocês, vocês podem viver, em estado de paixão, pela vida de vocês, por vocês, é só despertar, isso dentro de vocês, sem a necessidade, de muitas vezes, outras pessoas, ou acontecimentos externos, acontecerem, para que você possa despertar, um estado absoluto, de felicidade, de luz e de alegria, isso está dentro de nós, isso está dentro de nós, os acontecimentos externos, eles simplesmente, nos apontam, o que já existe, dentro de nós, as pessoas, que nos devotam amor, e tudo mais, elas simplesmente, só acessam, o amor, que já existe, dentro de nós, então, não depende de nada, e nem de ninguém, você viver, em estado absoluto, de paixão, blog do baiano, estou vivendo, Frei Lourenço, no teatro, é audiovisual, em Romeu de Leta, e tenho aprendido, tanto sobre a arte, de viver, e de enxergar a vida, blog do baiano, outro dia, eu fiz um vídeo, falando sobre isso, Jesus falou, amai-vos uns aos outros, e o William Shakespeare, falava sobre Montéquios, e Capuletos, de que adianta, eu ter razão, e o outro, ter razão, e nós ficarmos, brigando, até que nossos filhos, morram, pela tentativa, de se amarem, e nós não deixarmos, né, então, quando a gente para, para pensar, que a nossa razão, justifica, a nossa agressividade, a nossa violência, a nossa imposição, de ideias, será, que justifica mesmo, será, que o caminho, não é simplesmente o amor, até quando nós, estaremos divididos, entre Montéquios, e Capuletos, e o que nós vemos, no mundo hoje em dia, é uma grande divisão, uma infeliz divisão, entre Montéquios, e Capuletos, eu estou esperando, uma hora, em que o amor, vai prevalecer, e que mesmo, que as pessoas, discordem, de suas opiniões, que elas, pelo menos, se amem, porque nós, estamos todos juntos, nessa onda, e nós, precisamos entender, que se nós, não nos amarmos, independente, das contradições, de opiniões, é, infelizmente, a humanidade, vai toda, continuar indo, para o buraco, e não é preciso, você, concordar, com a pessoa, mas é preciso, você entender, que cada um, de nós, é composto, de suas crenças, de seus pensamentos, de suas ideias, daquilo que acreditam, da sua, a sua vida, foi conduzida, para que a pessoa, chegasse naquele ponto, e tivesse aquelas ideias, aquele jeito de pensar, e etc, e tal, mas com amor, a gente consegue, entender, compreender, e muito melhor, se fazer compreender, através da raiva, do ódio, da violência, da agressividade, mesmo aqui verbal, através do despojamento, da raiva e do ódio, nós infelizmente, só estamos alimentando, o universo, de mais raiva, e mais ódio, então nós temos sim, que amar as pessoas, e principalmente, amar os nossos, oponentes, Pedro me ajuda, Carmen Lúcia, respeitar, Marilis Rodrigues, exatamente, aprender a respeitar, a cultura japonesa, é uma cultura, o Fernando Cruz, sabe disso, Oi, Carmen, Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bom? Tudo, tudo, e aí, a vida é difícil, nesse momento, de pandemia, trancada, dentro de casa? Na verdade, Carmen, na verdade, a vida é difícil, quando nós, não conseguimos, ter a visão, do que o momento, está pedindo, para a gente, aí fica esquisito mesmo, porque a gente fica, pensando e sentindo, contra a maré, esse momento, na verdade, é uma grande oportunidade, para que o mundo, e a humanidade, parem para pensar, sobre si, sobre o que estão fazendo, e sobre como nossas vidas, se tornaram dependentes, de tantas coisas externas, infelizmente, desculpe, dar esse parecer, a respeito desse momento, ele é difícil sim, como todo momento, de transição, e de crescimento, mas é um momento, muito precioso, de aprendizado, muito precioso, a gente tem que enxergar, um pouco mais além, do que somente, as dificuldades, que nós estamos vivendo, externas, essas dificuldades, de trabalho, de ficarmos isolados, de ficarmos todos, em casa, mas você sabe, que esse isolamento, ele é um momento, muito rico, a humanidade, deveria, praticar o isolamento, condicionado, não obrigatório, para que pudéssemos, nos enxergar melhor, pudéssemos olhar mais, para dentro de nós, e pudéssemos extrair, mais da vida, do que simplesmente, realizar as nossas tarefas, os nossos trabalhos, e correr atrás da hora, como quem corre, atrás de uma linguiça, não é minha amiga, Carmen, de onde você está falando, você está onde, é do Rio de Janeiro, que bom, que bom, passei, quase cinco anos, em Pomerode, em Santa Catarina, depois que eu me aposentei, uma micro cidade, maravilhosa, florida, linda, mas tive que voltar, por causa da minha mãe, que tem 91 anos, perfeito, e com quem, eu tenho uma dificuldade enorme, ela é alcoólatra, e é muito difícil, e, desculpe, eu não queria chorar, pode ficar à vontade, Carmen, é importante que faça, é importante que ponha para fora, fique muito à vontade, fique muito à vontade, e, e aí, é o tempo inteiro, agressividade em cima de mim, e eu vou e volto, e vou e volto, e só recebo agressividade, e é muito difícil, e eu peço, a todas que bebem, muito, que cuidem, para que isso não, não passe para os seus filhos, sabe, porque é criança, adolescente, adulto, e que vê os pais bebendo, e que eles ultrapassam o limite, e viram agressivos, isso é muito ruim para os filhos, sabe, tem que se tomar cuidado com os outros, desculpe, Pedro, imagina, Carmen, por favor, ponha para fora mesmo, fala mesmo, que isso vai te aliviar um pouco o coração, fala mesmo, não fica retendo esse sofrimento não, pode botar para fora, bota para fora o que você estiver sentindo, fala, aproveita a gente aqui, por favor, me aproveita, é para isso, é para isso, então, não é isso, é muito, é muito difícil, você como filha, você volta, aceita a agressividade, e volta, e você de novo é agredido, e de novo é agredido, e como a pessoa está, está louca, ela nem sabe o que ela fala, né, então ela grite do nada, do nada, e eu estou, eu não estou mais sabendo o que fazer, entendeu, se vale a pena, eu estar aqui no Rio, que não é o, na verdade, o que eu desejo, eu prefiro ficar numa cidade pequena, com uma vida mais tranquila, e até mais barata, porque eu sou aposentada, e estar aqui para ser agredida, e ao mesmo tempo, é difícil deixar a mãe, né, Carmen, ao mesmo tempo, é difícil você largar uma pessoa, que na verdade, né, você tem um amor profundo por ela, não é, e, mas ao mesmo tempo, você mergulhar dentro desse sofrimento, também é muito difícil, porque ao mesmo tempo, você vai se afundando junto com ela, vai entrando em sofrimento junto com ela, né, então você fica numa dúvida, que você realmente não deve estar sabendo o que você faz, é isso, né, Carminha, é verdade, é isso, né, é verdade, e que eu sei que ela está com uma estrutura, que ela não precisa de mim, entendeu, Carminha, eu não sei, Fala Pedro, pode falar, É, existe uma, uma, uma coisa que é mais importante, nessa história, tá, é, existe a necessidade, de você, é, estar bem, correto, caso você não esteja bem, nada do que você faça, por mais amor que você sinta, por outra pessoa, por mais que você ame, incondicionalmente, outra pessoa, se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudá-la, você vai ser mais uma pessoa, a entrar em sofrimento, se você estivesse, em condições, é, de poder ajudar, essa pessoa, quem você ama, de forma incondicional, sem que isso se transformasse, numa agressão, a sua alma, ao seu coração, ao seu espírito, lhe tomando, é, todas as chances e oportunidades, de sentir, amor, e felicidade, nessa vida, é, seria, bom, que você pudesse, manter o cuidado, a ela, mas se isso, se transforma, numa agressão, a sua alma, ao seu coração, lhe roubando, aquilo de mais precioso, que você tem na vida, que é aquilo que você, está tentando gerar, para ela, mas que a medida, que isso vai lhe sendo tomado, você vai acabar, não conseguindo mais, oferecer para ela, e muito pelo contrário, você também, não vai mais conseguir, oferecer nem para você, e aí, são duas pessoas, com problema muito sério, são duas pessoas, na tentativa, de recuperar, um amor próprio, que não vão conseguir mais, você vai precisar, de alguém que cuide de você, dentro, em breve, então, o que eu te recomendo, Carmen, é que, se ela, tem essa estrutura, como você diz, se ela tem, uma condição, de se manter, né, às vezes, Carmen, uma atitude de amor, é o afastamento, tá, Carmen, quando eu tinha, 21 anos de idade, eu me livrei, de vícios, em álcool, tá, não sei se as pessoas, sabem disso, ou se isso é inédito, aqui para todo mundo, eu cheguei a dormir, em banco de praça, e a melhor coisa, que meus amigos, as pessoas que me amavam, fizeram na época, foram se afastar de mim, para me mostrar, e para me, para que eu sentisse, uma dor, do afastamento, e do isolamento, e para que eu pudesse, finalmente, entender, que aquele caminho, que eu estava tomando, me levaria, a solidão, a tristeza, e me levaria, para um lugar, terminaria, com certeza, me extinguindo a vida, entendeu, e finalmente, aos 21 anos de idade, depois de muita luta, e muita batalha, eu consegui recuperar, essa força de amor, dentro de mim, eu estou há mais de 27 anos, que nem biscoito, nem chocolate, com álcool, eu como, nem frango, com vinho, eu como, nada, absolutamente nada, minha bebida, hoje, é água e café com leite, há mais de 27 anos, e eu fui recuperando, esse amor dentro de mim, e depois que eu fui, recuperando esse amor, dentro de mim, eu fui recuperando, o amor de outras pessoas, então, às vezes, essa atitude, ela é muito séria, meu pai viveu, com isso também, Carmen, era muito triste, pegar meu pai no bar, e ter que levá-lo para casa, e depois ver o que ele fazia, em agressões, não em graus muito altos, mas era, de alguma forma, violenta, a imagem para a gente, é horrível, é horrível, isso faz um mal terrível, isso faz um mal para a gente, terrível, é importante, que a gente ponha a máscara, na gente, por conta dessa história, com meu pai e tal, eu acabei me afastando também, e foi a melhor coisa, que eu fiz na minha vida, depois ele, graças a Deus, também se recuperou, mas, o que que acontece, foi a melhor coisa, que eu fiz, porque, a partir do momento, em que a gente, se preserva, cara, em que a gente, retorna, ao nosso lugar, de amor próprio, em que a gente, retorna, ao nosso cantinho, de felicidade, em que a gente, nos dá, o direito, de nos sentirmos, bem, de nos sentirmos, felizes, de nos sentirmos, plenos, é só a partir desse momento, que a gente, pode ajudar o próximo, né, é como a história do avião, claro, aquela história, realmente, é muito sábia, ou a gente, bota primeiro, a máscara na gente, e bota na outra pessoa, ou não adianta, você está tentando, botar a máscara, na sua mãe, e está ficando sem ar, porque você, não botou a máscara, em você, se você, conseguisse, ajudar a sua mãe, tá, em plenitude de amor, em plenitude de paz, e que mesmo ela, te oferecendo agressões, você conseguisse, responder em sorriso, em calma, em plenitude, que você não sofresse, com nada disso, seria maravilhoso, seria muito bom, porque você poderia ajudá-la, e mesmo assim, você se manteria, é, nesse estado de amor, e de plenitude, que você desse boas risadas, das agressões sofridas, que você fosse para casa, e não levasse, nada do que você sofreu, para sua casa, mas, é muito difícil, viver isso, e eu tenho certeza, que você não está, nesse momento, conseguindo, você realmente, está sofrendo, uma influência, de dor, muito grande, muito grande, eu te recomendo, Carmen, se eu puder, te fazer uma recomendação, com muito amor, por você, porque você sabe, que eu tenho muito amor, por você, muito amor mesmo, né, para quem não sabe, nós nos conhecemos, há muitos anos, e já nos divertimos juntos, em muitos sets de filmagem, então, é, pelo amor que eu tenho a você, te recomendo, de coração, que você saia um pouco, dessa situação, tá, que você passe, pelo menos, um tempo, é, num outro lugar, é, numa cidade gostosa, como essa, que você imagina, que você se sinta bem, com você, durante um período, que você consiga, respirar, novamente, um ar de tranquilidade, de paz e de amor, não se sinta culpada, não se sinta, penalizando alguém, ou não se sinta mal, tá, porque as responsabilidades, daquilo que nós fazemos, das nossas vidas, Carmen, é nossa, é nossa, tá, nós temos que tentar ajudar o próximo, o máximo que nós pudermos, porém, cada um, é responsável, pelas atitudes, que toma, e é muito difícil, muitas vezes, você evitar, esse caminhão, que são as atitudes, que as pessoas tomaram, de seguir o seu rumo, ladeira abaixo, entendeu, às vezes, esse caminhão, vem muito forte, porque, isso é um resultado, das coisas, que infelizmente, sua mãe, plantou, para a vida dela, entendeu, e você não vai conseguir, refazer a colheita, da vida dela, você não vai conseguir, arrancar todas as ervas daninhas, todas as, o mato, que está tomando conta, do quintal, de sua mãe, e replantar, um lindo jardim florido, é muito difícil, fazer isso, e a gente só consegue, fazer isso, quando a gente está, em pleno estado, de amor absoluto, quando a dor do outro, não nos machuca, quando a dor do outro, não altera, o nosso estado, de vibração, e de amor, quando isso acontece, nós temos, que nos recompor, nós temos, que sair, e tomar ar, nós temos, que infelizmente, cuidar da gente, porque se não, é você, e a sua mãe, são as duas, que se amam tanto, que se gostam tanto, que vão acabar, indo, para um lugar, muito ruim, e nenhuma, vai conseguir, ajudar a outra, ambas, se afogarão, no mar, da desilusão, da tristeza, e do sofrimento, a sua mãe, está se afogando, está te puxando, para baixo, e você está, sem forças, de conseguir, submergir, solte a mão dela, deixe que ela, cumpra, o seu destino, deixe, agora, vá, recomponha, o seu amor, Carmen, e tente, sentir, e pensar, é, mas principalmente, sentir, a presença, da sua mãe, com muito amor, com muito amor, tente vê-la, sorrindo, essa é a melhor, ajuda, que você pode dar, você não precisa, estar ao lado dela, para salvar, a sua mãe, você não precisa, fazer isso, você pode estar, à distância dela, eu sei, porque isso já aconteceu, na minha vida, algumas vezes, e simplesmente, sentir, uma alegria, muito gostosa, ver, ao ver ela sorrir, é simplesmente, imaginar ela sorrindo, e sentir ela bem, imagine ela sorrindo, e sinta ela bem, sinta ela é muito bem, sinta ela é muito feliz, sinta isso, de uma forma, muito presente, dentro de você, você vai ver, que vão passar, alguns dias, você vai receber, uma notícia, de que ela, está melhorando, tá, você não precisa, estar ao lado dela, para fazer, ela se sentir bem, são 40 anos, são 40 anos, que ela bebe, e eu sempre peço, escolhe a sua família, em vez da bebida, e ela escolhe a bebida, não precisa, é, falar as vezes, Carmen, as pessoas não escutam, quando a gente sente, mesmo a distância, e simplesmente, enxerga essa pessoa, se iluminando, tá, eu sei porque eu vivi, esse processo, Carmen, muitas pessoas, tentaram me falar, Pedro para, Pedro para, nunca adiantou, nunca adiantou, foi uma luz, que um dia, me bateu, foi uma coisa, que não foi uma coisa, externa, de alguém, de pessoas, que me amavam, tentando me ajudar, foi simplesmente, algo que me veio, que não foi, daqui, né, que não foi, lógico, objetivo, ou terreno, né, eu senti, a necessidade, eu senti, a vontade, a gente só, pode ser ajudado, quando a gente, pede ajuda, quando a gente, quer ser ajudado, é, de uma forma, muito verdadeira, dentro de nós, a verdadeira mudança, das nossas vidas, opera, quando nós, queremos mudar, quando isso, está dentro de nós, a gente, consegue mudar, quando alguém, fala para a gente, mude, geralmente, a gente, não consegue mudar, a gente, não vê o motivo, a gente, não entende isso, do fundo do nosso coração, isso não está batendo, no nosso coração, não bate na nossa alma, a gente, simplesmente, entende a lógica, da necessidade, de mudar, mas, se isso, não é latente, dentro de nós, não há chance, de mudança, não há chance, de mudança, então, a forma, a melhor forma, de você dizer, para sua mãe, mude, é, consiga se recuperar, é sentindo, porque o seu sentimento, vai fazê-la sentir, também, e a partir do momento, em que ela sentir, ela vai também sentir, a vontade, de se tornar, de, de, de ficar melhor, de cuidar de si, de gerar mais amor, Carmen, relaxe, relaxe, sinta amor, pela sua mãe, sinta amor, por ela, e veja, ela, sorrindo, simplesmente, veja, ela, sorrindo, como se ela estivesse, muito bem, como se ela estivesse, muito bem, tá, isso já, eu já consegui, operar, muitas coisas, desta forma, tá, muitas coisas, mesmo, pessoas, com muita distância, de mim, tá, que eu consegui, simplesmente, é, operar mudanças, através do sentimento, tá, de ver, de enxergar, as pessoas, é, sorrindo, e melhorando, e poucos minutos depois, Carmen, poucos minutos depois, recebi os devidos telefonemas, me falando, olha, Pedro, aquela pessoa melhorou, e fiquei feliz aqui, só tô te passando a notícia, e eu falo, eu já sabia, tá, porque eu senti, é, 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 é muito mais forte do que a gente pode imaginar, do que a gente pode supor, a ajuda que você dá pra ela, se cuidando, resgatando o seu amor, resgatando a sua vida, resgatando o seu estado de bem-estar, e repassando esse amor, pra sua mãe, em sentimentos, ela é muito maior, muito mais eficiente, muito mais eficiente, do que se você ficar aí, tentando segurar a mão dela, enquanto ela está tentando se afogar, cuidado, ela vai te puxar pro fundo do mar, solte a mão dela, solte a mão dela, e vá resgatar o seu amor, recupere o ar, saia debaixo da água, recupere o ar, retorne o seu estado de amor absoluto, e sinta, e repasse, esse estado de amor, pra sua mãe, veja ela sorrindo, e fique feliz, porque você está vendo a sua mãe sorrindo, você está vendo a sua mãe sorrindo, e isso te faz muito bem, isso te faz muito bem, isso é algo que te preenche de amor, isso é algo que te preenche de luz, você sentir a sua mãe sorrindo, é uma das coisas mais, eu tenho certeza, que é aquilo que você mais quer na sua vida, então sorria, primeiro, e sinta-se muito bem, e aí sorria, vendo a sua mãe sorrindo, faça esse trabalho, carne, todo dia, todo dia, você vai ajudar a salvar a alma da sua mãe, tá, sempre que você vê ela sorrindo, sempre que você vê ela sorrindo, fale assim, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, e dê um sorriso, e dê um sorriso, em agradecimento, porque você já sabe, que a alma da sua mãe, ela vai se iluminar, ela vai se iluminar, se por acaso, ela se afogar nessa existência, ela vai se iluminar, quando ela for em retorno, a fonte de amor que a criou, viu, não há problema, não há problema, ela vai voltar para a fonte de amor depois, e vai se curar lá, se ela não se curar agora, ela vai se curar lá, tá, ela é responsável por isso, e isso é um aprendizado que é só dela, viu, ela está repassando esse aprendizado para você, o aprendizado para você é, cuide-se, cuide-se, bote a máscara em você, respire, sinta amor, sinta felicidade, e sinta plenitude, caso contrário, você se afoga também, você perde o ar, tá, você faz um, você causa um prejuízo, para a sua saúde espiritual, emocional, e física, que você vai pagar um preço, muito caro por isso, sua mãe não vai mais estar aqui para te ajudar, tá, pelo menos não em forma física, e você vai ter que pagar o preço, daquilo que hoje você está plantando para a sua vida, o sofrimento, certo, esse mergulho, no sofrimento, se ele pode ser evitado, se ele pode ser transmutado, se ele pode ser combatido, ele deve ser, tá, porque a última coisa que nós queremos, é que você, Carmen, é, pague um preço, pela dor de estar tentando ajudar alguém que você ama, e, e se prejudicando, tanto quanto ela, é, está se prejudicando, viu, então meu amor, minha querida, é, não deixe de sentir amor dentro de você, vá pegar um ar, vá realizar o seu sonho, de ir para essa cidade tão gostosa, tão aprazível, que eu tenho certeza que vai te receber, e vai te causar um bem estar tão grande, e a partir do momento em que você se sentir melhor, você vai ter toda a condição de ajudar, a sua mãe, de uma forma muito mais eficiente, do que hoje você está tentando fazer, muito mais eficiente, sente lá, num lugarzinho gostoso, nessa cidade gostosa, que você imagina que você vá, respire profundamente, sinta um amor profundo, a sua mãe está nos braços de Deus, se ela tem Deus para ajudar ela, o que nós humanos podemos fazer a mais, não é verdade? A ajuda divina, ela tem, porque ela é filha, ela é imagem e semelhança do Criador, nenhum pai, feito de amor e luz, como é Deus o divino e o universo, seria capaz de largar um filho, a sua própria sorte e sofrimento desse jeito, se isso não tivesse uma grande, um grande fundamento, uma grande utilidade, então não atrapalhe agora você, os trabalhos de Deus, sua mãe tem que colher o que ela plantou, você vai para essa cidade, você respira o ar do amor dentro de você, resgate a sua alma, resgate a sua saúde, resgate o seu bem-estar, resgate isso, e sinta que sua mãe está sendo cuidada, por Deus, ela não poderia estar em melhores mãos, ela não poderia estar em melhores mãos, veja ela sorrindo, imagine o sorriso mais bonito dela, Carmen, você pode ter certeza, que você vai causar uma alteração profunda, na história da vida da sua mãe, viu minha amiga? Obrigada, obrigada, imagina, eu estou aqui só para isso, viu? Imagina, eu te amo muito, eu te amo muito, eu também, e gostaria muito, que você sentisse esse amor dentro de você, e por você, e que você resgatasse esse amor que está dentro de você, e que você se cuidasse, se cuidasse, viu? Eu queria muito que você se cuidasse em amor, tenha muito amor por você, para que você possa ajudar ao próximo com esse coração tão grande, tão precioso que você tem, viu? com essa alma tão bonita que você tem, tá? Obrigada. Cuide do seu amor, porque eu te amo muito, e eu queria muito que você sentisse esse amor de você por você, para que você se cuide, tá? Para que você se cuide, viu? essa... Muito obrigada. Imagina, meu amor, eu consegui de alguma forma te ajudar. Conseguiu, Pedro, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada mesmo. Imagina, meu amor, me dê notícias, tá? Me dê notícias, eu estou aqui, repleto de amor por você, absolutamente preenchido de amor por você, para poder te ajudar naquilo que você precisar, tá? Eu estou aqui, eu estou aqui, viu? Sempre que você precisar. Obrigada, Pedro, muito obrigada. E a gente se divertiu muito, né? Muito, muito, meu amor, eu preciso ver esse sorriso de volta aí nessa carinha, tá? É importante, viu? Eu te amo, tá? Eu te amo muito, tá? Obrigada. Um beijo, meu amor, um beijo, um beijo, beijo. Beijo. Pessoal, que nós, obrigado, Carmen, pela sua coragem, obrigado pelo seu amor com todos nós, obrigado pelo seu amor por mim, por ter nos dado a oportunidade do crescimento, do aprendizado e da evolução conjunta. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter se disposto e ter tido a coragem de repartir a sua dor e a sua dificuldade com todos nós, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, porque pra nós foi um aprendizado, um crescimento, uma chance de todos nós entendermos como o amor, ele é fundamental na evolução de nossas vidas. e o amor é importante que nós, sentir amor por nós é tão importante quanto o ar que nós respiramos, viu? Se a gente não sente amor por nós, tudo está acabado, o caminho com certeza é errado. E sentir amor por nós é como ter ar pra respirar. Então, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Pessoal, 27, 28 e 29, quem tiver afim, são três horas de aula que nós vamos falar muito sobre nossas emoções, sobre a história do filme da nossa vida, sobre a direção do filme da nossa vida, sobre como nós podemos fazer com que, através da força do amor, você que é o protagonista, a protagonista da história do filme da sua vida, possa ganhar força, possa ganhar luz, possa brilhar, para que você possa desfrutar da sua vida aqui na Terra. É muito importante que a gente se preencha de amor, para que a gente possa gerar amor para o próximo, tá? Carmen nos ajudou muito a poder exemplificar como o amor que a gente sente pelo próximo, por nós, é fundamental para que a gente possa transbordar em amor para as outras pessoas, viu? Eu, muito obrigado por vocês me darem a coisa mais preciosa da história da vida de vocês, muito obrigado por vocês me darem o tempo da vida de vocês, porque isso é a coisa mais preciosa que vocês têm, que vocês se transbordem de amor, que vocês aproveitem cada minuto, cada minuto em absoluta felicidade, em absoluto estado de bem-estar, em absoluto estado de amor, e que o amor preencha todos nós, todo dia, todo dia, todo dia, sempre, que o amor seja a força mais transformadora que exista dentro de cada um de nós, que faça com que a gente transforme a vida de muitas pessoas, e que a gente transforme a vida de muitas almas aqui na Terra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e que vocês deem um lindo ponto de virada na história da vida de vocês, que vocês deem um lindo ponto de virada na história da vida de vocês, sentindo uma força de amor, e sentindo uma força de luz transformadora, transformadora. aproveitem cada minuto, aproveitem cada segundo, sorriam, façam bem ao próximo, tenham empatia, tenham amor por vocês, acima de tudo, tenham amor por vocês. Viu? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Às 21 horas, eu estarei aqui para encher o saco de vocês novamente. Amem, 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 que a força do amor transforme a todos nós, todo dia. Muito obrigado, um beijo, um beijo no coração de todos vocês, um beijo muito, 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 muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Um beijo, um beijo a todos nós no coração, muito amor para todos nós, para todos nós, aproveitem por favor a vida de vocês, aproveitem cada minuto, aproveitem cada segundo, não gastem com besteiras, não gastem com discussões fúteis, não gastem a vida de vocês à toa, não gastem com sofrimentos, não gastem com nada disso, a vida é rápida e passageira, e nós temos só que sentir amor por nós e pela vida, não gastem a vida de vocês à toa. Amo todos vocês, muito obrigado, muito obrigado.